Na época da extinta tupi, era maravilhoso, uma coisa fantástica, ao vivo, não existia videotape, né? Mas eu já conheci o Ricardo Gouveia, que era o filho do Júlio, era menino como eu, devia ter 17, 18 anos. E eu fui e o Júlio gostou. Fiz o sítio do Picapá Amarelo, das histórias de Colombo ou de Cabral, enfim, os descobrimentos da época do Egito, do faraó, da perseguição dos judeus e assim por diante. Eu fazia séries aos domingos de manhã. E então eu entrei no... não era profissional, era um teatro amador. Flávio Ranjó, que foi um grande diretor e faleceu, foi o meu diretor, ele me convidou para fazer, na época era Juventude Sem Dono. E eu lembro dessas coisas, eu vou falando empolgado, porque faz parte da minha vida. Não é todo mundo que pode contar essas pequenas coisas. Eu passei por isso. Legenda por Sônia Ruberti